Já estou com a minha convidada, Camila Turcato Garcês. Vamos falar um pouquinho dela? Formada em pedagogia, com especialização em ensino da arte. Atualmente é integrante do grupo de teatro de Umarama, chamado Em Cena, com direção do ator Vinícius Guerra. E ela faz teatro também em acampamentos da Igreja de São José, porque a Igreja de São José, aqui da cidade de Umarama, no Paraná, eles fazem acampamentos e é muito bacana, e muito bem frequentado também. E eu vi uma nota dela no portal da cidade do seu Edivá, ela é filha do Edivá, do portal da cidade, onde falava assim, professora fortalece vínculo com alunos, realizando divertidos vídeos neste momento de pandemia. Camila não deixou a pedagogia usada em sala de aula, no isolamento social, e colocou a criatividade para fluir. E ela grava divertidos vídeos para as crianças. Agora vamos saber de que forma que ela está gravando esses vídeos, e ela terá um canal logo, logo, viu? As crianças que acompanham, então, e a tia Camila, como eu lhe chamo, né? A tia Camila. Então, vocês vão poder acompanhar a tia Camila num canal legal que deve ser YouTube. Isso. Tudo bem contigo, Camila? Tudo bem, sim. Prazer em recebê-la aqui no nosso estúdio. Estamos trabalhando sem máscara, mas estamos trabalhando bem longe uma da outra. É melhor assim, assim nós conseguimos ficar mais à vontade. Como que tudo isso começou, Camila? Então, Tamiris, diante a pandemia, nós estamos todas afastadas de sala de aula. Eu sou funcionária da prefeitura, né? Trabalho na Escola Municipal Paulo Freire, com a direção da Cleodimar Rissato e coordenação da Jaqueline Colom. E a Secretaria de Educação propôs aos professores da rede municipal pra estarem criando vínculo com as crianças, né? Porque são crianças pequenas. Eu mesmo trabalho com crianças de quatro anos. Então, pra que eles, assim, não esqueçam de nós, né? Como era a rotina na nossa sala de aula, as historinhas que nós contávamos. Muitos alunos ou não? Atualmente eu tenho 22 alunos. A turminha é grande. É, a turminha é grande. Estou morrendo de saudade deles. Muita. E a Secretaria de Educação propôs, então, pra nós estarmos fazendo vídeos. Não seria uma aula online, mas sim pra propor o vínculo com a criança, né? Historinhas, musiquinhas. Então, todos da Secretaria de Educação, as professoras, estão criando o seu vídeo. E eu, como uma boa professora, também criei o meu, né? Então, assim, eu quis criar uma coisa com bastante efeito, né? Uma coisa lúdica, mágica, pra prender a atenção das crianças, né? E prende, com certeza. Com certeza. Porque criança adora historinha, né? Isso. Nossa, eles acompanham. Gente, é incrível. Eu estava até conversando com ela em off, sobre a Angela Russe, que é a Angela Russe, escritora. E ela que é autora, né? Do livro Vire a Página. E, então, eu gosto muito quando ela vem no programa, porque ela conta a história, né? E ela gosta de trabalhar com seus fantoches. E a Camila falou que é fã dela também. Super fã. E um dia eu estive num colégio onde a Angela Russe estava com o ônibus itinerante. Isso. Onde ela leva peças de teatro, então, o ônibus ela faz a casa dela. Gente, mas é incrível. Eu fiquei sentada no chão, no pátio, com as crianças. Se vocês vissem, as crianças, como acompanham isso, elas não piscam. Elas ficam listéria. Exatamente. É incrível, né? E ela decora todo o ônibus por dentro, né? Tem vários gêneros literários. Elas têm uma facilidade que nós não temos. Nossa, é incrível. É muito legal mesmo. A gente vai envelhecendo, né? Vai pegando mais idade e vai ficando assim mais desatenta. Mas as crianças prestam atenção em tudo. Elas são sinceras, né? Agora, de que forma que você se arruma para apresentar ou para fazer vídeos para as crianças? Então, como eu participo de teatro há muito tempo, praticamente desde 2007, então eu tenho muita coisa. Desde 2007 já? É, que eu faço teatro desde a época da faculdade, né? Eu já fazia teatro com as minhas amigas. Já apresentava em escolas também os teatros no Sesc. Já participei de contação de histórias lá também com a Flávia Franchini. Então, eu tenho muita coisa. Tenho muita peruca, muito adereço. Nos acampamentos da igreja também, para fazer. Eu comprei muita coisa. Então, eu sempre tive umas roupinhas diferentes, umas maquiagens. Faço maquiagem artística também, que é bem legal. Faço nas crianças também, que eles adoram. Como as crianças gostam de maquiagem artística, né? Gostam demais. Nem que você fizer um coraçãozinho só. Muito. Eu e a professora Cristiane Oliveira, de Educação Física lá da escola, a gente tem um monte de tinta, um monte de coisa. E vira e mexe, a gente reúne as turmas no dia das crianças, numa data especial, para estar fazendo essas maquiagens artísticas. E forma aquela fila quilométrica. Porque faz, nenhum tem que fazer em todo mundo, né? Começou. É. Para todos. Agora, a tinta que você usa no rostinho das crianças, é uma tinta especial, antialérgica, não dá problema nenhum na pele? Sim, é aquela make color, né? Então, é uma tinta especial para rosto mesmo, que nós usamos. E com brilho? A gente coloca daí o brilho depois, separado. O glitter. Mas eles gostam quando tem brilho, não gostam? Nossa, adora. E às vezes eles pedem cada coisa, assim, eu falo, gente, a Pro não sabe fazer isso. Então, pede uma coisa mais simples, que eles querem, assim, o que eles querem, né? Então... Agora, seus vídeos, Camila, você grava todos os dias, duas vezes por semana, três vezes por semana. Quanto tempo tem de duração o teu vídeo direcionado às crianças? Então, atualmente, como é uma proposta nova da educação, né? Para estarmos gravando, eu tenho três vídeos apenas, já editados, né? Os vídeos variam de cinco a seis minutos. Para não ficar uma coisa muito cansativa também, para a criança ficar de frente ao celular, né? A televisão. E na edição também, né? Eu baixei um programinha ali, aprendi a mexer, não é nada profissional, mas tem dado certo. Então, eu coloco bastante efeitos, bastante cor. Acredito que tem prendido também a atenção deles. E o maridão, ajuda? Muito. O Daniel me apoia, assim, 100%. Daniel Garcês. Isso. Abraço para você, que Deus abençoe, viu? Parabéns pela esposa. Ele que criou o canal, né? Então, eu devia dar muitos pedidos para criar esse canal. Ele criou o canal para mim, ele super me incentiva, me ajuda a gravar os vídeos. Ajuda os looks, montar os looks. Ele fala se está bom, se não está. Então, assim, ele me apoia muito. Quem sabe, né? O blogger também não estará apresentando algum vídeo, fazendo algum vídeo junto com a esposa. Acho tão bacana isso. Verdade. E por que não, né, Camila? E ele gosta. Se eu oferecer, eu tenho certeza que ele vai fazer. Ela faz para as meninas e você para os meninos. Aí, ó. Né? Com certeza. Agora, no acampamento, Camila, que você, que é a Igreja São José, na cidade de Umarama, tem acampamento. Eu não sei quantas vezes acontece por ano. Você sabe, mais ou menos, como é que funciona, Camila? Tem acampamento para várias faixas etárias, né? Então, tem o Mirim e o Manaim, que são para crianças. Depois, tem o acampamento juvenil para adolescentes, jovens. O Sênior, que é de 30 anos para cima. E agora, nós temos também o acampamento Raízes. O que é o Raízes? O Raízes é para idosos. Olha só, gente. É muito, muito bacana. É muito bacana. Que bacana. Teve o ano passado, né? Deu super certo. Então, é muito bacana. Você está convidada a participar, viu? Claro que sim. Gente, deve ser muito divertido. Deve ser muito divertido. Imagina as histórias nos intervalos. Gente, olha, show, hein? Muito bom. Sempre que eu falo de acampamento, eu lembro aí do Celso Zolim, dos filhos, Sabete. Beijo para vocês. Que Deus o abençoe grandemente. Tá bom, meu amigo? É uma família que eu admiro muito. Tem um carinho muito especial mesmo. Vamos acompanhar o vídeo seu? Vamos lá. Então, agora, nós vamos ver um vídeo que a Camila fez. E eu estou curiosa também. Vamos juntos? Oi, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje, a ProCamila veio aqui contar mais uma história divertida para vocês. O nome dessa história se chama Bom Dia Todas as Cores, de Ruth Rocha. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Então, senta que lá vem história. Minha amiga camaleoa acordou de bom humor, lavou o rostinho numa folha cheia de orvalho e mudou sua cor para a cor de rosa, que ela achava a mais bonita de todas. E saiu para o sol contente da vida. Minha amiga camaleoa estava muito feliz, porque havia chegado a primavera e o sol, finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu. Bom dia, sol. Bom dia, flores. Bom dia a todas as cores. Eu hoje acordei de bem com a vida e eu quero ser boazinha para todo mundo. Logo que saiu, encontrou o professor Pernilongo, que toca violino na Orquestra Florestal. Bom dia, professor Pernilongo. Como vai, senhor? Bom dia, camaleoa. Mas o que é isso? Por que mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem. Olhe para o azul do céu, porque não fica azul também. A camaleoa, amável como era, resolveu ficar azul, como o céu da primavera. Até que numa clareira, a camaleoa encontrou o sabiá laranjeira. Minha amiga camaleoa, muito bom dia a você. Mas que cor é essa agora, amiguita azul, por quê? E o sabiá lhe explicou que a cor mais linda do mundo era a cor alaranjada, cor de laranja dourada. E nossa amiga camaleoa, bem depressa, resolveu mudar de cor. Ficou logo alaranjada, louro laranja dourada. E cantando alegremente, não se foi ainda contente. Na pracinha da floresta, saindo da capelinha, vinha o senhor, louva a Deus, mas a família inteirinha. Ele é um senhor muito sério, que não gosta de gracinha. Bom dia, camaleoa. Mas que cor mais escandalosa. Parece até fantasia para baile de carnaval. Você deveria usar uma cor mais natural. Veja o verde da folhagem. Veja o verde da campina. Você deveria fazer o que a natureza ensina. E é claro que a nossa amiga resolveu mudar de cor. Ficou logo bem verdinha e foi seguindo pelo seu caminho. Por isso, naquele dia em que cada vez encontrava um amigo diferente e que o amigo estranhava a cor que ela estava usando, Adivinha o que fazia a nossa amiga camaleoa? Pois bem, mudava, mudava para outro tom. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, a camaleoa resolveu voltar para casa. Estava cansada do longo passeio. E mais cansada ainda, de tanto mudar de cor. Entrou na sua casinha e deitou para descansar. E lá ficou a pensar. Por mais que a gente se esforce, não pode agradar a todos. Alguns gostam de farofa, outros preferem farelo. Uns querem comer maçã, outros preferem marmelo. Tem quem goste de sapato, tem quem goste de chimela. E se não fossem os gostos, o que seria do amarelo? Por isso, no outro dia, bem cedinho, a camaleoa levantou, lavou o rosto numa folha cheia de orvalho e mudou sua cor para a cor de rosa, que ela achava a mais bonita de todas. E saiu para o sol, contente da vida. A camaleoa, então, encontrou o sapo cururu, que é cantor de sucesso na Rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo, mas que dia mais lindo, não? Bom dia, que cor é antiga, mas esgotada, porque não uso uma cor mais alcançada. Eu uso as cores que eu gosto e com isso faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo, não pode agradar ninguém. Vídeo lindo, maravilhoso. E ela tem um jeito todo especial de fazer os vídeos. E vamos torcer para que a Camila tenha o canal dela, que o maridão ajude e que ela faça muitos vídeos. E que ela venha alegrar muitas crianças, como já está acontecendo. Não é, Camila? Parabéns, viu? Obrigada. Que Jesus te abençoe grandemente. Obrigada por ter vindo aqui. Edivar, um abraço para ti. Como é que é o nome da sua mãe? Neuza. Neuza. Que hoje é aniversário dela, hein? Sério? Hum, tem bolo. Eu quero bolo. Neuza e Edivar, um abraço para vocês. Parabéns pela filha. E tudo de bom para vocês, tá? E você, a hora que tiver novidades, por favor. Quando tiver vídeos novos, fala para a gente. Vamos rodar no programa para as crianças. O nome do meu canal é Senta Que Lá Vem História. Logo, logo você está postando bastante vídeo. Bem sugestivo. Senta Porque Lá Vem História. E o baldinho de pipoca, o pote de pipoca. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. Bem pintadinha, bem maquiada, né? Aquela maquiagem artística. Sim, a maquiagem artística. Bem colorido. Você coloca peruca, né? Você coloca a peruca loira que eu gosto muito, viu? Muito bonito. Tenho várias perucas lá em casa. Ela tem um arsenal, gente, de muitas coisas. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a coordenação e a direção da minha escola, Paulo Freire, que eu amo de paixão. Toda a equipe, meus colegas de trabalho, que me apoiam muito. Tanto da escola Paulo Freire, como das outras escolas também, que eu já dei aula. E um agradecimento especial também para a Secretaria de Educação, que nos apoia muito nesse momento tão difícil. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês, porque eu tenho mais um entrevistado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.